Cara, para mim foi sensacional, de fato a didática de sua é o ponto fora da curva, é impressionante mesmo, acho que alguém comentou, você falando parece, torna-se fácil, algo extremamente complexo, então acho que esse é um ponto a destacar de fato, da sua didática, e o conteúdo para mim foi sensacional, porque eu falei, eu estava há bastante tempo já sem mexer na localização, então para mim, S4, mas quando eu cheguei já estava implementado, então agora só, então aquelas primeiras aulas do Best Prats, versus os BC-7, versus como que era no SC, então foi legal para conhecimento, e essa reciclagem e agregar conhecimento novos, a gente sempre aprende, sempre evolui, então só tem que agradecer mesmo e cada dia mais evoluir.